Música Fala pessoal, sou o Jazz Ghost e no vídeo de hoje pessoal nós estamos de volta para mais um vlog do Jazz Mas é para eu poder dar um recado muito rápido para vocês, mas é importante eu estar passando isso Para vocês estarem entendendo o que vai acontecer nesses últimos dias do mês de janeiro Eu originalmente ia dar esse recado só pela fanpage do canal, mas eu pensei Não, se eu lançar em forma de vlog, em forma de vídeo, mais pessoas vão poder ver e entender o que vai estar acontecendo Na verdade é um recado bem simples que eu tenho para dar Eu vou estar entrando de férias pessoal, vou tirar umas férias nesses últimos dias do mês de janeiro Porque eu estou precisando, eu estou um pouco exausto, se nem é do canal não, o canal não tem nada a ver com isso É mais exaustão de corpo mesmo e de mente, eu preciso ir para um lugar onde eu possa descansar Onde eu fique um pouco longe do computador Eu acho que todo mundo de vez em quando precisa de um relaxamento fora de tecnologia e tals Então eu vou estar tirando umas férias nesses últimos dias de janeiro Mas isso não quer dizer que o canal vai ficar necessariamente sem vídeos Por isso, por sinal, um dos motivos que me leva a fazer esse vídeo aqui é para explicar que O canal vai continuar tendo os vídeos normais, mas ele vai estar em uma frequência menor Como eu não consegui produzir vídeos o suficiente para todos os dias porque o meu computador não deixou Acreditem em mim pessoal, o meu computador não deixou Nós teremos vídeos dia sim, dia não pessoal Mas serão só esses 10 dias mesmo que vai ser desse jeito Em fevereiro o canal volta ao normal tendo vídeos todos os dias E lembrando que em fevereiro começa a nova série do canal de viagens de dimensões e tal E talvez vai ser em fevereiro mesmo que eu acho que vai voltar o tão adorado desse Sims Craft E também, cara, eu não posso garantir isso, mas talvez em fevereiro comece a nova série de construção do canal Isso vai depender mais do Fantasy Farm para ver quantas coisas eu ainda quero construir lá Mas talvez em fevereiro comece a nova série do canal de construção também Então em fevereiro é muita coisa nova Mas o recado é mais sobre janeiro mesmo pessoal O recado era para ser isso, que tipo a partir de agora, a partir desses dias Vai ter vídeo dia sim, dia não no canal Mas é só uma fase de 10 dias porque eu vou estar lá tirando férias, vou estar viajando, vou estar longe do computador Mas em fevereiro voltamos à programação de sempre do canal Mas uma coisa que eu tenho que falar pessoal, é que eu não posso dar garantia que tudo vai funcionar direitinho O que que acontece? Eu gravei os vídeos, estou programando eles para sair dia sim, dia não Mas o YouTube pode decidir ficar louco E eu vou estar completamente sem acesso à internet nesse tempo de viagem Então se der alguma coisa errada no canal, nesses vídeos que eu estou lançando Eu peço de antemão já mil desculpas pessoal Não era algo que eu posso controlar Isso foi provavelmente erro do YouTube Caso aconteça, eu espero que não Eu acho que não vai acontecer nada, acho que os vídeos vão sair direitinho Mas o que eu quero dizer é que eu vou estar longe do canal Eu não vou poder estar acessando ele Então eu não vou estar podendo responder comentários Eu não vou poder estar dando muita assistência para vocês Mas novamente em fevereiro a gente volta ao normal No mais é isso mesmo pessoal, era só para avisar que eu estou saindo de férias É principalmente explicar o que vocês vão estar vendo nos próximos dias O canal com menos vídeos Então vocês merecem essa satisfação Eu espero do fundo do meu coração a compreensão de vocês Eu espero que vocês entendam Eu acho que todo mundo merece um pouco de férias de vez em quando Para descansar o corpo e a alma E vai ser importante para mim, vai me fazer bem E podem ter certeza que quando eu vou estar em fevereiro Eu vou estar com as energias renovadas Para lançar muita coisa legal para vocês aqui no canal Novamente, muito obrigado a compreensão de quem puder compreender E de coração mesmo É muito importante para a minha compreensão de vocês E é isso aí pessoal Vou ficar por aqui hoje Aproveitem o resto das férias de vocês Que eu vou aproveitar as minhas férias E eu espero que vocês se divirtam muito Seja com os meus vídeos que vão sair nesse tempo Seja com as viagens de vocês e tudo mais Muito obrigado mesmo pessoal Até a próxima Falou e fui galera Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma